Seleção Brasileira empata contra a Itália e Krakenel é o rei dessa primeira fase com inacreditáveis 4 assistências. Mas as notícias ruins começam agora. Gabriel Jesus tá lesionado e fora das oitavas. Mas a notícia mais triste de todas é que ele também tá, eu vi agora, Krakenel fora da escalação pra esse jogo de oitavas contra a Tcheca. República Tcheca tá comemorando até agora, Krakenel fora então, véi, a gente vai ter que torcer demais pro Brasil avançar. A gente sequer tá no banco de reservas e caso a gente avance teremos ou Holanda ou Alemanha. Caraca, mano, olha só o Brasil, rapaziada! Na prorrogação eliminou a República Tcheca por 2x0 e vamos encarar a Holanda que, aliás, a Alemanha. Caramba! Brasil e Alemanha nas quartas. A Alemanha tirou a Holanda por 1x0. Grécia eliminou o Marrocos 4x2. Portugal passou o carro na Noruega 4x1. Inglaterra tirou o Uruguai. A Espanha nos pênaltis eliminou a França. E mais abaixo ali, Estados Unidos tirou a Argélia e também Camarões eliminou a Colômbia. Vamos torcer então pra Krakenel tá disponível pra esse jogo. E, rapaziada, tamo fora de novo da escalação e não é por lesão, cara. O Krakenel tá ali no banco de reservas, pelo menos é o que tão dizendo ali na informação. E vamos ver se isso realmente é verídico. Carala, Kraken... Ah, lesão, véi. É lesão, irmão. Tá falando que a gente tá no banco lá, a notícia tá nada. Krakenel tá lesionado assim como o Gabriel Jesus. Os dois voltam aí pra semifinais, caso a gente chegue nas semifinais. E é isso, ó. Agora sim tem o relatório ali de julho. Hematoma foi o diagnóstico. A gente tomou realmente muita pancada contra a Itália. Estamos lesionados. Aqui tá dizendo que você inicia a partida de hoje no banco, mas na verdade não, né. Como vocês viram, a gente tá fora. E o Brasil tirou a Alemanha por 1x0 na Bacia das Almas. Estados Unidos goleou Camarões 4x1. E olha só a outra semifinal. Vai ser Grécia vs Inglaterra. Inglaterra tirou a Espanha e a Grécia surpreendeu, eliminou Portugal. Nesse parelho, então, teremos agora os Estados Unidos. E tomara que Krakenel esteja de volta. Tamo lá, manos. Tamo lá, rapaziada. A gente se recupera da lesão. Eu espero que 100%. E essa é a pegada sim, ó. Krakenel ali 100% fisicamente. Tá seta neutra. É no pique do moleque doido só. Vamos, rapaziada. Estados Unidos sem um time forte, ó. Tem ali o lateral direito 86. Tem ali no meio campo dois volantes, meia delegação 81 e 80. O centro avante é 81. Não é uma seleção fraca. E se você tá curtindo a série do garoto, né? O nosso rumo ao estrelato com face real, bem caprichado, que é feio igual eu, vem de voadora no like. Já se inscreve aqui embaixo se você é novo. Ativa o sininho. Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. Vire membro agora mesmo. E tenha acesso antecipado a todos os novos vídeos desse canal. Vamos que vamos. Esse é o Google's Patch, o melhor patch já criado pra PES 2021 na versão de PC. Mas se você tiver um Playstation 4 ou Playstation 5, seja bloqueado ou desbloqueado, e tenha o PES 2020 ou PES 2021, tem também o Option File aí na descrição que atualiza tudo no máximo que o console suporta. E realmente fica um novo jogo do zero e a imersão fica incrível. Vamos lá pro jogo. Krakenel, vamos fazer o nosso primeiro na Copa do Mundo. Tem bola ali, vamos chegando. O Emerson Royal tocou, Krakenel devolveu, pediu bola, caprichou, tentou meter na área defesa americana. Um detalhe, né, a gente tá jogando aqui no estádio do Orlando City. A Copa do Mundo é nos Estados Unidos também, aí no México e no Canadá, né. Uma Copa do Mundo em três países. Prazer o trabalho à jogada. Krakenel tentando escapar. Vocês devem ter percebido, a gente tá jogando agora com 15 minutos de duração pra ter emoção, né. Já que a gente não pôde jogar nos outros dois jogos. Aqui o Braza vem. Krakenel, carrega essa, vem pro meio, o toque é bom. A jogada ali, o tapa pro Vini Júnior. É gol do Brasil. Gol de Vini Malvadeza. É do Brasil, o Brasil sai pra frente e vem que vem. Jogada do Krakenel, o tapa ali, passamos. Recebeu, Gabriel Jesus tocou e o Vini botou lá dentro. O Brasil chegando na final da Copa do Mundo. E galera que assistiu o último Rumo a Estrelato aqui no PES 2021 com o lendário Pitbull. Tá ligado que a gente disputou três ou quatro Copas do Mundo e jamais conseguimos o Hexa pro Brasil, né. Krakenel então tá muito próximo por enquanto, chegando a decisão da Copa. Vamos que vamos, rapaziada. Tomar cuidado pra gente não se lesionar de novo. O Brasil tem a posse, tem Krakenel com a bola. Vamos carregando marcação americana, só ameaça. Krakenel tem a avenida, passou o Neymar. Tentei entre as pernas, véi. A hora que o cara veio pra dar o bote. Poderia ter até cortado e chutado. Tentei ser mais coletivo. Se manda time, vai lá. Não quis tocar o Gabriel Jesus, tá de sacanagem comigo, irmão. Que isso, eu passei sozinho, véi. Era só ele ter adiantado essa bola. O Brasil pressiona ali, os Estados Unidos, tá sem saída de jogo. Krakenel antecipou, malandrão, Krakenel. Recupera ela pro Brasa. Aí vem o moleque de novo. Soltou essa, Gabriel dessa vez tocou. Krakenel bateu pro gol. Defendeu no rebote. Bateu pra fora. Caraca, mano. Ali tá passando o logo da Copa de 2022, porque ainda não foi criado a de 2026. Quando a FIFA criar, com certeza o Pet vai colocar aí pra vocês. Krakenel só lamenta, véi. Grande chance a gente teve. Vou dominar. Tem um cara chegando aqui. Krakenel dá o giro. Toca ali, corre na linha lateral. Erraram. Ah, mano, o juiz dá falta, véi. Foi nada, mano. Foi nada. Segue o lance. Terminando o primeiro tempo, hein, rapaziada. Bola esticada ali na moral. Krakenel apareceu. É agora, garoto. O Neymar aparece. O Krakenel protege. Segura. Toca. Volta nele. Devolveu pro Gabriel. Jesus. Eu vou parar de tentar jogar coletivo, cara. Vou chutar mais pro gol, mano. Vamos na passagem. Posição legal. A gente marcou a linha do impedimento. Krakenel pra cima. Entortou na moral. Limpou de nada. Aí eu... Ah, eu desenhei a jogada pro zagueiro, véi. Eu falei, mano, vou cortar pra cá. Só faltou eu falar inglês pra facilitar ali pra ele. Brasil toma a bola. E na hora que o Neymar ia tocar. Primeiro tempo acaba. Três chutes nossos. Dois deles. Aposta que tá 53 pros americanos. Vamos lá pro segundo tempo, cara. Eles criaram algumas boas chances. E a gente não tá conseguindo chegar mais depois do 1x0. Vamos lá, Brasil. Vem jogada. A marcação tá em cima. Os americanos saem pro jogo. Krakenel bem fisicamente, né? A gente deu uma economizada ali na energia. Principalmente pra ter uma explosão, né? Poder correr rápido ali em bolas como essa. De contra-ataque. Moleque pediu. Maluco mandou em cima. Krakenel consegue ainda. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Vai na bola, meu filho. Não espera no pé, não. Brasil vai ter mais uma. Krakenel. Sai do impedimento. Vem comigo, Emerson Royal. Krakenel ameaça ali. Dá o tapa errado. Opa, se ruim, mano. Eu tô errando tudo. Era pra mandar ali no Emerson. Mandei em cima na canela do americano. Outra bola sobra pro Braza. Aí o Kraken. Vamos, garoto. Agora acerta Brasil. Neymar na cara do goleiro. Defendeu. Vai sobrando. O Emerson vai ganhar. O Kraken tá pedindo. Vamos lá, garoto. Nel. Prepara, moleque. Vai, olha pra área. Vem cruzamento na medida. Deu uma de zagueiro, mano. O atacante brasileiro virou zagueiro americano. Vai voltar mais uma jogada. Ainda com o Krakenel. Garoto Nel. Ameaça ali. Abre ela pro Emerson. Vai puxar na área. Vamos, Brasil. Tira os Estados Unidos. Eu não entendi até agora por que que o nosso atacante tirou o lançamento do Krakenel. Vamos lá. Vamos lá. Perde a paciência, não. Calma, mano. Muita calma nessa hora. Vamos, Brasil. Só tá 1x0. Neizinho. Nossa, que bola do Neymar, rapaziada. Vem cruzamento. O Krakenel de cabeça. Eu queria uma bicicleta. Só manda Alisson. Bola vem, vem curta. Os americanos agradecem. Tem bola ali. Krakenel acompanha até a linha de fundo. Não deixa o cruzamento. Vamos, garoto. É raça. É um ponta direita que também aparece ali pra dar uma de lateral. E escanteio pros americanos. Vamos ficar aqui no esqueminha pro contra-ataque, hein. Vai, bola. Tiro de meta. Estados Unidos perdeu uma bola ali. Uma chance de ouro. E o Brasil vem pro contra-ataque. Moleque Neymar toca pro Vini. Brasil tentando, criando e ao mesmo tempo segurando essa posse de bola. Eu não gosto de um futebol assim, véi. Eu gosto de ofensividade. Tem que pegar e partir pra dentro. Vamos ver quem sabe agora. Vini Júnior cruzamento pro Gabriel Jesus. Tá dentro. Dessa vez ele não falha. É gol do Brasil. 2. 2 a 0 nessa jogada. Vini cruza. O Gabriel domina e bate. Eu tava até pensando em impedir essa bola, né. Pra ele enrolar e te calcanhar. Mas eu deixei pra ele chutar e valeu. Porque ele não perdeu. E tem Brasil. Tem bola esticada. Menino Nel tocou pro Gabriel. Do Gabriel pro Ney. Abre o jogo. Vamos lá, Brasil. Vamos lá. Tô fechando, irmão. Manda essa no chão. Perdeu. Um craquenel craquenel craquenel. Cara, mano. Rapaziada, não, velho. Não pode, cara. Ela veio na esquerda ainda. Na canhota. A gente fechou direitinho. A gente fez o movimento. Craquenel inacreditável. Futebol clube. Que gol bizarro que a gente perde numa Copa do Mundo, velho. Desse jeito a gente vai ser reserva na final. Brasil chegando, a gente vai pro banco. Vamos lá, craquenel. Dá a volta por cima, velho. Pelo amor de Deus. Queimamos o filme. É isso. Se a gente não fizer, é algo a mais. Aqui o garoto domina. Cortou pra dentro. Tentou o cruzamento. Mandou pra área. Sobra pro Vini. Bateu em cima. Não vamos deixar sair, não. Devolve. Saiu, então. É escanteio. Ah, deu impedimento, cara. Mano, a gente tava impedido. Tem o Vini Júnior. Vai pra cima dos caras. Menino Neo tá pedindo ela na grande área. Fatiada ali pro Paquetá. E tá dentro. É gol. Gol do Brasil. 3 a 0. Vini jogando muito. Olha aí. Sem chance, mano. 3 a 0. Manda essa. Bola na frente. Craquenel pegou de primeira. Pegou no biquinho da chuteira, velho. Era pra dar aquela fatiada bonita. A gente tem que treinar mais finalização, velho. Tem que melhorar esse overall. Pegou mascado demais. Opa, olha o moleque antecipando, tomando essa. Gabriel Jesus passou. A bola do craquenel era na boa pra ele. Mas dominou com o zagueiro já tirando. Vai lá, Brasil. Vai lá, Brasil. O moleque Neo pediu ela de fora da área. Meteu a bicicleta. Ele experimentou, velho. A gente não quis nem saber. Mandou essa bike. Mas apertei aí duas vezes. A força vai ao extremo, né? O moleque pegou na linha, na direção, né? Só faltou a questão da altura. E olha só. Estamos tomando o cartãozinho amarelo. A gente fez uma falta lá. Eu agarrei o cara pra evitar o contra-ataque. A gente não tava pendurado. Ainda bem, né? O moleque Neo já tocou pro Paquetá. Já vai passando. Vamos receber essa. Vai pra dentro deles, molecote. Vai pra dentro deles, moleque Neo. Neo, pressiona. Isso. Acaba o jogo, velho. Não fizemos uma grande semifinal. A gente até jogou bem no primeiro tempo. Mas aquele gol inacreditável que a gente perdeu. Aquele lá, mano, foi doído. Aquele lá a gente sentiu. E é bem verdade também que o moleque tá voltando de lesão, né? Lesão aí dois jogos, oitavas e quartas de final. A gente ficou de fora. O que vale é que estamos aí na próxima fase. E a próxima fase é a final da Copa do Mundo. Diante da Inglaterra, que meteu 4x2 pra cima da Grécia. Grécia e Estados Unidos, disputa do terceiro lugar. E a artilharia dessa Copa tá com o Javier Marton, da Espanha. Cinco gols. Melhor do Brasil é o Richarlison. Tem ali também dois gols. Gabriel Jesus e Vini Júnior. O Richarlison tem três. Já nas assistências, apesar da lesão, dois jogos fora. Moleque Neo tá na liderança ao lado do Camaroneso, Sacha Boia. E é no próximo episódio que a gente decide de vez essa Copa do Mundo. Lembrando que o último que a gente passou aí dos 100 episódios, o último rumo ao estralato que tivemos aqui no Pérez 2021. Quem não conhece? Moleque, garoto, pitbull enraivado. Ele disputou várias Copas, mas infelizmente foi a única taça que a gente não conseguiu levantar. Ganhamos Copa América, ganhamos eliminatórias, Champions, Libertadores, Mundial de Clubes. Mas faltou a Copa do Mundo. Será que o moleque Neo vai levantar essa parada, rapaziada? Será que a gente ganha essa Copa? Tamo junto sempre. Esse é o Google's Patch, o melhor patch já feito pra PES 2021. É vendido na Hotmart e tem toda a segurança da maior plataforma de vendas da América Latina do mundo, cara. E um detalhe, ele também é pra PC, mas tem também o Option File, que é uma espécie de patch pra PlayStation 4 e PlayStation 5. Dá uma conferida, vale muito a pena. Seu jogo de 2021 vai virar 2024 e vai ter aquela imersão incrível. O Option File, inclusive, também tem Série A, Série B, Série C e Campeonato Paulista. Valeu, rapaziada. Tamo junto.